Sejam muito bem-vindas. Eu sou a doutora Wanderlea Coelho, sou médica multi-especialidades e sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos. E o nosso tema de hoje vai ser calorão e essa barriga da menopausa. Se você é uma rainha que sofre com o calorão, ou se você tem amigas que passam por esse mesmo problema, ou se você não tem nenhuma amiga, mas imagina que tem muitas mulheres sofrendo, compartilha, porque você vai estar fazendo a sua parte da mesma forma que eu estou aqui ajudando mulheres a não ter que sofrer com mais um sintoma, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre calorão. Rainha, todo mundo pensa que calorão, que menopausa. Todo mundo não, né? Estão exagerando. Muita mulher pensa que calorão, que menopausa é calorão, que coisa louca, né? Aí elas dizem assim, ah, eu não tive menopausa, porque como ela não teve calorão, ela diz eu não tive menopausa. E tem aquelas que dizem a minha menopausa já passou, porque o calorão já passou. Só para você ter noção até que ponto a coisa chega do desconhecimento da má informação. Imagina, o calorão, para você ter uma ideia, é um dos 76 sintomas da menopausa que eu cataloguei. Tem um vídeo no meu canal no YouTube, que tem cinco anos que eu postei esse vídeo, que se chama os 76 sintomas da menopausa. Se você quer saber sobre todos esses sintomas que eu cataloguei, estão lá. E eu digo que o calorão é como se fosse o líder da quadrilha, sabe? O líder da quadrilha dos sintomas, por quê? Porque ele vem para nove, não, oito de cada dez mulheres. Então, oitenta por cento das mulheres vai ter calorão, ok? Que pode durar até cinco anos. Ó, até cinco anos. E dez por cento das mulheres o calorão passa. Para dez por cento das mulheres o calorão não passa. Então, se você já está aí com sete anos, você está na estatística de que o calorão não passa. Então, muito médico, às vezes, fica falando, olha só, isso passa, isso passa. A pedra só dói no sapato de quem a tem. Então, calorão ele pode ter. Intensidade e frequência equivaliam de mulher para mulher. Pode ser que a Mara, que está falando que é minha fã, beijo no coração, Marinha, a Mara que está aí, a Mara Ramos, pode ser que a Mara tenha tido, sei lá, dez ou quinze calorões por dia. E pode ser que a Marli, que está me dando boa noite, a tola Zanjainha, tenha tido dois por dia. Então, varia em frequência, varia em intensidade, pode durar 30 segundos, pode ir até dois minutos. Imagina você tendo um calorão, aquela coisa que você não tem. O calorão é um sintoma fora do controle. O calorão é um sintoma que deixa qualquer mulher assim, porque você não sabe, olha, o calorão não fala, olha, eu vou vir a cada três horas. Eu vou vir a cada uma hora. Ele não fala, ele vem a hora que vem. E aí, te afeta da maneira que te afeta. Então, tem que entender muito bem o porquê do calorão. O calorão está claro. É um sintoma chamado sintoma vasomotor. O que é isso? Você tem uma queda de estrogênio que afeta o neurotransmissor, que é a noradrenalina. Essa é a teoria mais hoje clara que fala. Aí, quando você tem essa queda, esse descontrole de hormônio e neurotransmissores estão envolvidos, o que acontece? A tua temperatura corporal aumenta, olha, o teu termostato desregula. Sabe o termostato? Para quem tem gás na casa, você tem o termostato. Mais calor, mais frio. Nós temos que ter uma temperatura corporal estável, nós humanos, e a queda de estrogênio faz esse termostato desequilibrar. E, de repente, do nada, a tua temperatura corporal aumenta. Você sabia que o calorão, o sintoma, né? O sintoma que é o resfriamento, que é a sudorese, e mediante a intensidade vem ataque cardíaco, vem a crise de ansiedade, vem todos os desconfortos possíveis. É uma forma a sudorese, porque você esquenta e você sua. Isso aí é o fogachão, né? Isso aí é uma forma do teu corpo te proteger, te resfriando. Então, a sudorese nada mais é para baixar a tua temperatura corporal. Olha que perfeito. Então, tem uma alteração hormonal que altera o termostato, que afeta a noradrenalina, que faz com que você aumente a tua temperatura corporal e o teu corpo vasodilata, ó. A vasodilatação faz com que você suja. Então, isso é o calorão. O que acontece? Tronco, tá? Parte superior do corpo. É aqui que ele se dá. Dificilmente tem um calorão no corpo todo. Então, você tem que entender de onde vem, por que vem. Mas você tem que entender também que ele tá fora do teu controle. Então, você não sabe se você vai ter calorão por dois anos, por cinco anos ou a vida toda. Você não sabe hoje se você tá tendo calorão. Se você tá me assistindo, eu poderia estar aqui se o calorão vai vir. Então, calorão pode vir. É imprevisível. Mas qual o grande problema do calorão no presente hoje? O que um calorão traz pra você de transtorno pra tua vida? Comenta aí no chat quem tem calorão, como é, como ele te incomoda e quem já teve, que eu sei que muitas das minhas alunas do programa Magra Após os 40, já tiveram calorão. E a grande maioria, somente com a metodologia do emagrecimento metabólico, acabando com o Ali, acabou com o calorão. E eu vou falar daqui a pouquinho pra você em relação a tratamento, tudo bem? Mas coloca aí, enquanto eu tomo uma água, como que o calorão afeta a tua vida hoje, presente, de dia e de noite. Vamos lá. Eu já tive a sua. Olha só, Leila, eu não aguento mais ter esse calor. Nossa, Leilinha, olha a Leila, que loucura. Leila, eu já ouvi algumas seguidoras minhas e me mandaram muitas mensagens dizendo que ela tem a sensação que ela tá na recepção do diabo. Tipo assim, o diabo tá lá, né, no inferno e ela tá na recepção. Ou seja, que a vida dela é um caos. Muitas já me mandaram, que é péssimo. O que mais? Eu estou com calor e o meu marido com frio, a Karen. Não dá nem pra ligar o ar condicionado. Olha que tortura. Incomoda demais a Márcia. Trabalho público. Quando vê o calorão, começo a derreter. Olha que loucura isso. Nunca. Vamos lá. A Leila tá falando. Nunca teria emagrecido tão fácil. Olha que lindinha a Leila. Leila, beijo no coração. Eu falei de você esses dias aqui na live. A Leila emagreceu num tempo super curto, já 8 quilos. E a Leila tá aí. Tá ótimo. Eu já falei dela muito na live da semana passada. Que mais? Ó, tenho a noite insuportável. Não tá fácil. Me acorda a noite. Que mais, Ainhas? Coloca aí. Terrível isso, né? Olha, eu fico imaginando. Eu já tive um pouco de calorão. Pouco, foi pouco. Lá, quando eu tava formando a minha barriga da menopausa. Louco, né? Tava lá. Eu tava na faixa etária dos 42 aos 45 por aí, mais ou menos. e eu sentia que ela tava atendendo e sentia um... É horrível. Era pouco, porque tava começando e eu consegui acabar, né? Acabei com a barriga, acabei com o calorão. E eu sei o que você tá passando, eu tenho... Eu lido muito com isso. Como eu disse pra vocês, são mais de 25 anos atuando no universo da mulher. E sem falar que eu também tô na menopausa. Preciso muito. É isso aí. A trama, muito bom. É legal você trazer. Sabe por quê? Porque o calorão no teu presente hoje, ó, no teu presente. Eu vou falar de presente. Ele pode te afetar à noite, ele pode te afetar de dia. Então, eu tenho... De noite, você não dorme. Por quê? Você deita, a temperatura tá gostosa, esquenta, você descobre. Quando não molha toda a camisola, não molha todo o lençol, você fica toda lá, tendo que trocar. É o famoso frita, né? Cobre, descobre. O maridão não dorme, porque ele acorda, como disse a rainha. Imagina. Tá frio. Aí você não liga o ar-condicionado, não liga o ventilador. Tá calor. Né? Então, você fica naquela, entre liga e liga. Inha, você não dorme. Eu falei a live da insônia na semana passada, que uma das causas poderia ser o quê? Da insônia. O calorão. Então, o calorão não te dá sossego. Presente. Noite. Um caos à tua noite. Aí, no dia. Falei na live da semana passada. Irritabilidade. No dia. Cansaço crônico. Você se arrasta. Você tá aí esgotada. Fora você estar aí esgotada de você não ter dormido à noite, como é o teu dia? Improdutiva. Como é o teu dia? Come. Come, come, porque você tá cansada, você tá sem energia. Isso resíduo da noite. Agora, vamos pro dia. Toda mulher acorda, mulher que se cuida. Vai, lava o rosto. Aí, eu vou passar um creme. Tem que passar um creminho no rosto. Quer cuidar da pele? Tá seca aí nessa fase da menopausa? Então, você vai passar um creminho e aí vem o calorão. Você fica toda melecada. À noite, se você vai passar um creme no corpo pra hidratar a sua pele, vem o calorão toda melecada. Você quer sair. Eu adoro passar um pó, como eu tô agora, de pó, de batom e de rímel com vocês. É o que eu uso. Não sou a da maquiagem toda elaborada, não sou muito básica. E aí, você quer fazer uma maquiagem. Impossível fazer uma maquiagem. Então, você não se arruma. Você tá a famosa cara lavada o tempo todo. Nada contra pra quem gosta de cara lavada. Mas eu gosto de um batom, eu gosto de um pó. Sempre dá uma aparência mais bonita, né? E bonita. É bom a gente se sentir bonita. Então, você não se arruma. Você vai trabalhar toda desarrumada. E muitas vezes, às vezes, até se ter o jeito, você tá lá toda bagunçada, desanimada, cansada. E, de repente, lá no escritório, lá no trabalho, lá onde você tá, seja onde for, tá todo mundo. Você fala assim, por que que ninguém veio calorão? Tá todo mundo lá, agasalhado. Imagina agora que começa a esfriar e você tá de camisetinha. E você e todo mundo te olha como se você fosse um bicho atípico. Eu tenho uma paciente minha que me marcou muito. Ela falou, doutora, eu tô no estágio que eu sou ando de roupa de ginástica. Ela é no supermercado de roupa de ginástica. Ela é em todo lugar com roupa de ginástica. Por quê? Porque ela transpirava tanto que se alguém perguntasse por que que ela tá toda molhada, ela falaria, acabei de sair da academia. Olha que ponto. Isso me marcou muito. Eu sempre conto essa história porque é muito louco até que ponto uma mulher sofrendo com um calorão passa por constrangimento, Jair. É de dia e é de noite. Então, eu falei do teu presente, ok? Presente. E o futuro? O que quer dizer o calorão pro teu futuro? Você sabia disso? Você sabia de uma coisa? Que o calorão não é só um problema pro presente de te deixar ansiosa, irritada, estressada, com insônia, com compulsão, sem energia, sem vontade de trabalhar, difícil no teu... Não é só o presente. Ele é um problema pro teu futuro. Então, se hoje tá ruim, a cáries e outras rainhas que falaram aqui, vai ficar pior. Como assim, doutora? Vai ficar pior? Vai. Sabe por quê? Porque a literatura hoje, trazendo-se de 2018 pra cá, os estudos estão sendo muito claros, dizendo o seguinte, anota essa, rainha. Se você não ouviu ainda, eu falando em outra live, quanto mais calorão... O que acontece com o calorão? Lembra que eu falei que os vasos dilatam? Você resfria, você só porque os teus vasos dilatam. Só que a gente tem a mesma quantidade de sangue circulando, circulando o tempo todo. O sangue tá lá, indo e vindo. X litros de sangue estão circulando, circulando. Quando o sangue precisa te resfriar, ele falta aqui, ó. Falta no teu cérebro. Então, quanto mais calorão você tem, quanto mais tempo prolongado é o teu calorão, quanto mais anos você tem calorão, maior o teu risco pra você ter demência. Esse é uma linha. A outra linha é quanto mais calorão, maior o teu risco cardiovascular. Então, pensa só, segura aí. Então, fora você estar sofrendo hoje com o calorão que ninguém te ajudou a resolver ou que você acredita que não tem resolução ou talvez você esteja esperando passar que tem mulher que espera passar o calorão porque alguém fala isso pra ela com medo de tratar porque pensa que somente é hormônio pra tratar calorão. Eu já vou fazer essa abordagem? O teu cérebro tá sofrendo, os teus vasos estão sofrendo. A menopausa por si só não tratada já aumenta o teu risco pra demência e já aumenta o teu risco cardiovascular. Aí você tem o calorão não tratado aumentando o teu risco cardiovascular, rainha. Você quer ter memória, não quer? Você quer ser independente, não quer? Você não quer que peguem o teu dinheiro, a tua aplicação, a tua aposentadoria, seja lá o quê, e usem e comandem a tua vida. Você não quer isso, correto? Tenho certeza que você não quer. Isso aí ninguém quer, porque eu não quero. Eu quero ser independente, eu quero ter memória pra ter independência. E eu bato muito isso. Então, quanto mais você tá sofrendo com calorão, mais a tua memória tá sofrendo. Então, segura aí, ok? Então, o calorão é um problema pro presente e pro futuro. Ponto. Tá claro isso? Tá claro? Agora vamos lá. E essa barriga da menopausa? Que eu venho falando desde a semana passada para você. Essa barriga, você já sabe, não li, mas depois eu vou dar uma olhada se eu conseguir, que essa barriga da menopausa é um foco de inflamação, ok? Inflamação 24-7. O que é isso, doutora? Pra quem não sabe, você está inflamada 24 horas, 7 dias na semana. Você não pode esquecer disso. O que é isso? Toda gordura que está aí, essa gordura não é subcutânea, subcutânea é a que fica aqui, ó. Por fora, é a capa. Não é nem a gordura do quadril, nem a gordura da coxa, é a gordura da barriga. A gordura da barriga, ela está lá dentro. É uma capa, você precisa ver. Simplesmente ela é nojenta, nojenta mesmo. Nojenta, ela está lá solta. Então essa gordura é a pior gordura que tem, porque ela é um órgão endócrino. O que é isso? Ela produz substâncias que vão atuar nos seus outros órgãos, afetando o funcionamento celular. Olha só, ouça só, rainha, o quanto essa barriga que está aí é séria. O órgão já está sofrendo, porque já está com o seu termostato desequilibrado. E aí você está toda inflamada. E aí você está liberando citocinas inflamatórias. Como que vai ficar esse órgão? Como que vai ficar? Como vai ficar esse cérebro que está descontrolando, que passou a ter um termostrato descontrolado? Mais descontrolado. Mais. Fora que eu já disse, a barriga por si só, eu já falei de... A barriga, ela estressa. A barriga piora a insônia. A barriga piora a ansiedade. A barriga piora a irritabilidade. A barriga piora tudo. A barriga por si só, independente do calorão, já piora a tua vida. Agora, você imagina... Por quê? Por que piora a tua vida? Porque você tem que dormir com um troço aí. Um troço. Eu tenho relatos de alunas que a pior coisa era virar para um lado a barriga. Vira para o outro lado. Então, você tem um troço. Você está carregando um troço, você está carregando um alien. Eu chamo de alien a barriga da menopausa e é. Eu penso que é um termo que é um insight de Deus. Por que de Deus? Porque um dia eu estava pensando... Aí, numa live, eu falei, porque esse é um alien. Depois, a ficha caiu para mim um alien. Um ser que vem de... Sei lá de onde, né? Você sabe de onde vem. Vem das tuas mais escolhas relacionadas ao desequilíbrio hormonal que cada vez só piora. Vai se criando aí dentro de você e ela só vai te detonando cada vez mais. Ela vai te levando para onde? Para a derrota. Ela vai te levando para o fracasso. Ela vai te levando para o fundo do poço. Então, se você não entende isso, você fica por aí, perambulando, tipo a luta, luta. Ai, doutor, mas você não vai me dar uma diquinha? Como que eu acabo com essa barriga da menopausa? Uau! Ninguém teria barriga da menopausa se fosse assim ainda. Então, você tem que entender isso. Então, a barriga, juntamente com o calorão, são uma bomba relógio. Quanto mais calorão, porque você está estressando o teu corpo e o estresse piora tudo, mais inflamação. O estresse piora a inflamação. Quanto mais você está estressada pelo calorão, mais a tua barriga vai piorar. E a barriga, é que a inflamação, que já está lá borbulhando, vai piorar o teu calorão, levando a mais disfunção. Novamente, eu te trago o conceito de que você está no ciclo da ruína da menopausa. E todos os outros sintomas que eu venho falando, e os que eu vou falar ainda, eles entram nesse circuito, porque nesse circuito da barriga e calorão entra o estresse, entra a irritabilidade, entra a insônia, entra as dores do corpo, entra tudo, reino. Porque se você não dorme, se o calorão não te deixa dormir, a tua imunidade vai para o chinelo. A tua imunidade vai para o chinelo com um quadro inflamatório, qualquer doença autoimune você pode estartar. E, paralelamente, como o intestino está vinculado a essa inflamação, do alho, tudo só piora. Então, você entra nesse ciclo, eu quero que você entenda o ciclo que você está e que você tem que sair. Mas sabe qual é o problema? O que é proposto para você resolver o problema? Hoje, a recomendação da sociedade brasileira, vou falar da nossa, a Sobrac, a sociedade brasileira do climatério, calorão, para quem não tem contraindicação, tem que usar hormônio. calorão, para quem teve, por exemplo, câncer de mama ou câncer de endométrio, vai ter que tratar com, tipo, antidepressivos. Então, tem uma linha aí de antidepressivos que ajudam, atua no cérebro e vai ajudar. Então, assim, essa é uma proposta tradicional. Mas eu, como uma médica multi-especialidade, a minha mente se abriu para o tratamento da menopausa. E eu passei a entender diferente. Eu passei a entender da maneira correta, dentro do funcionamento. Por quê? Por que a grande maioria dos médicos não quer dar hormônio? Por quê? Porque ele se borra de medo. Por quê? Porque há 20 anos atrás saiu um estudo que o hormônio aumentava risco para câncer de mama. Ok? E aumentou a doença cardiovascular. Quem quer dar? Então, ele se borra de medo. Só, mas eu entendi. Por que eu não tenho medo eu de repor hormônio? Ó, aqui é um dos meus hormônios. Então, eu uso, eu prescrevo, e eu digo uma coisa para você. Ele tem a sua hora. Tanto que eu chamo que é a cereja do bolo. Mas por que que os médicos se borram de medo? Porque eles têm medo de você ter câncer. E o que é o câncer? O câncer é a tua célula gritando que você está inflamada. Rinha, câncer não aparece à toa. Deus não nos deu células ruins, Deus não nos deu células boas. Agora, se você chuta as tuas células, sabe, chuta. Ai, doutor, eu chuto as minhas células. Chuta. Chuta quando você vem com historinha. E aí vem o câncer. Aí a culpa é do quê? Aí é o hormônio. Aí eu tenho que tratar, eu tenho que olhar o quê? Então, qual que é o jeito errado que você vem fazendo para você que está? Primeiro, ou você não está fazendo nada. Nem para o calorão, nem para essa barriga da menopausa. Estou fazendo nada, doutor. Ok, você não está fazendo nada, mas você quer viver essa vida? Ok. Ou você está fazendo só as diquinhas. Ai, não sei quem aí na internet, a XPTO, falou que é o chazinho que vai tratar a minha menopausa. Olha, eu vejo cada coisa, rainha, que eu fico louca. 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 E tem gente que acredita. Eu já vi. Suco de uva para tratar a menopausa. E, gente, assim, ó, milhões de views, milhões de compartilhamento. Para de compartilhar coisa errada. Não compartilha, melhor não compartilhar. Pelo menos você não está sendo cúmplice da outra pessoa, está detonando a vida dela. Compartilhe o certo. Quer compartilhar essa live? Ótimo, você vai ajudar pessoas. chazinho, chazinho. O fitoterápico. Toma o chazinho que você vai resolver o problema. Toma esse fitoterápico que você vai resolver o problema. Ou qualquer outra coisa. Ou até o hormônio. Olha só, eu venho no hormônio, que é uma indicação. Aí vem o medo, vem a insegurança. Sabe por quê? Porque a base, o terreno biológico, que é o corpo, está mal para receber o hormônio. Se você rega o teu terreno e ele está cheio de erva daninha, que é a inflamação, aí você põe o hormônio, vai crescer o quê? Erva daninha. Se você rega o corpo que está desinflamado, vai crescer a margarida. É o toque. É o toque, rainha. Então tem que entender uma coisa. Está errado, entende? Você tratar dessa forma, você não vai resolver com certeza a questão do calorão. E quando você toma hormônio, que você melhora. Ai, doutor, eu tomei hormônio, eu estou com a barriga da menopausa, eu estou com 20 quilos a mais, se você me falar aí. E o hormônio não melhorou. Por quê? Porque você está inflamada. Ai, eu tive que aumentar a dose. Por quê? Porque o teu corpo não está respondendo. Então você tem que entender isso, que tratar da maneira errada só vai fazer com que você piore o teu presente, toda a tua qualidade de vida e o teu futuro, o futuro, não é o futuro a Deus pertence, não. Não tem essa. O futuro está aí, o futuro tende a ser sombrio, o futuro tende a ser difícil. Se o presente está difícil, rainha, vamos lá. Se o presente está difícil, e se você não está fazendo nada, ou se você está fazendo errado, como vai ser o teu amanhã? Vai ser pior que hoje. Como vai ser o teu depois de amanhã? Pior que o amanhã, que vai ser pior que hoje. E isso segue. Então, não está fazendo o que está fazendo errado, você tem que olhar. Isso é a consciência que eu falei para você no começo. Porque quem tem aqui que tomar a decisão é você. Por isso que eu falei, eu estou aqui para ajudar a mulher que quer ser vencedora. Não, mulher que está aí fadada, que se tajou e traz um monte de historinha para continuar sendo derrotada e fracassada, tentando justificar isso aí. Não. Porque tem o jeito certo. E o jeito certo hoje é para calor. Se tem calorão e se tem a barriga, se acabou com o calor. Eu falo, doutora, se eu acabei com a barriga, se eu acabar com a minha barriga, se você me fizer essa pergunta e sobrar ainda calorão, aí sim você desinflamou, você pode fazer uma boa modulação hormonal se você não tiver contraindicação. Mas se você tem essa barriga da menopausa, não tem sentido você ficar dando murro em ponto de faca, buscando todas as opções para você tratar calorão, porque o teu corpo não vai responder, porque o teu corpo está brigando com isso. Porque você está estressada. Você sabia que o estresse por si só é um disparador de calor? Só o estresse. Tanto que muitas vezes quando você está, para para pensar em situações de estresse, como o teu calor piora. Então tem que tratar? Tem que acabar com essa barriga? Tem. Então quando você pensa nesse sintoma que você está apresentando, o calorão, o calorão independe do teu controle, o calorão está relacionado ao desequilíbrio do termostrato pelo desequilíbrio hormonal. E considerando que a inflamação gerada pela barriga piora o desequilíbrio hormonal, não tem como você pensar e não atuar aqui, na raiz do problema. senão você vai perder o teu tempo, perder o teu dinheiro, aumentar o teu risco, rainha, aí você está aumentando o teu risco mesmo. Porque um corpo inflamado, o fígado está sobrecarregado. Quem tem barriga, geralmente, tende a ter problemas no fígado. Se o teu fígado está inflamado, você não tem uma boa detoxificação dos teus hormônios. depois que o fígado cuida, transforma os hormônios em substâncias para serem excretadas, aí, se você está inflamada com a barriga da menopausa, teu intestino com certeza não é bom. Você tem desbiose, você tem desequilíbrio da flora, da tua microbiota intestinal. E aí, se você não tem um bom intestino, você não elimina hormônio. Você tem o quê? Uma reabsorção dos hormônios. Então, você está inflamada e sobrecarregada hormonalmente. E não vai melhorar. E aí, ah, o hormônio não resolve. Por quê? Porque você não está resolvendo a causa, você não está resolvendo a raiz do problema.